Olá pessoas! Hoje a gente veio gravar uma tag, chama The Movie Tag, e tem uma cola. E eu tenho um convidado oficial, esse é o Diego. Ele é Diego. Sempre é uma das pessoas que não aceitam. Sempre é uma das pessoas. Então, eu sou o Diego, é só o que importa. E ele faz audiovisual? Eu faço cinema, mudou o nome, tá? Muito bonito, faço cinema. Ele é chique, agora ele faz cinema. Muito melhor ser cineasta do que profissionalmente audiovisueiro. Audiovisueiro é muito bom. Então, tem umas perguntinhas aqui, né? Claro que eu não ia saber de cabeça. Qual o seu filme preferido? Então, gente, por que que todo mundo me pergunta isso? Porque quando você faz cinema, você tem que ter um filme favorito. Mas já me perguntaram qual é a sua peça publicitária preferida? Na verdade, é, mas... Vale zero a resposta, por favor. Não, nunca. É aquela propaganda do Guaraná com pipoca. Pipoca e Guaraná. Não sei o que. Eu não gosto muito. Estou contemporâneo a isso. Mas enfim, é difícil, cara. Eu gosto de muita coisa, assim. Mas assim, facilmente, porque eu prefiro The Blade Runner, assim. Facilmente. Esse filme é muito bom mesmo. Mas o meu é Medianeiras, que é um filme argentino. Que eu sou cult. Brincadeira. Não sou cult, não. Mas... O filme é muito legal, porque ele tem várias metáforas de arquitetura e vida. E a menina fala que... Tá. Pequeno spoiler. A menina fala que o livro da vida dela é onde estava o óleo. Então... Não podia ser melhor. Ela é foda. Não. As cores do Meio Janeiro são incríveis mesmo, assim. Eu gosto muito do Blade Runner porque eu tenho uma fascinação, assim, pro futurismo. Não tem como ser mais futurista que o Blade Runner, depois de Metrópolis, assim. Não. Eu tava falando que ali antes que eu vi esse filme num especial na Paulista e tal. Tipo, tinha muita gente que era muito foda. E a gente tá contando com a participação especial do meu vizinho, que gosta de música dos anos 80. Disco. Então... É difícil. Então... Se a gente perder a concentração, não é nossa culpa. Se a gente dançar, também não. Qual a sua cena preferida em algum filme? Então... Estranhamente, essa é muito fácil, assim. Quando você me mandou a... Quando você me falou a primeira vez da tag, eu fiquei gente cena. Ah, claro. Tipo... Tem um filme em francês que eu não lembro qual é o diretor, porque eu sou péssimo com isso mesmo. Eu sei. Mas... A Rainha Margot... Eu acho que ele é... Ele é do início dos 90, assim. Que ele é um épico, né? Falando da Caterine de Valois, da Batalha dos Protestais contra os Católicos. Enfim. E tem a cena do casamento, que é muito incrível, assim. Primeiro que... Bem, eu trabalho com figurino com direção de arte. E a primeira coisa que sempre vai me chamar a atenção no filme é isso. O figurino é impecável. Tanto em cores, escolha psicológica de cor, quanto na reconstituição da época, assim. É incrível. E é uma cena muito dramática, porque... Vamos lá, spoilers. Ela tá casada, casando obrigada com um protestante. E ela é tipo, rainha vida louca, assim. Princesa vida louca. É ótimo, é ótimo. Ai, caramba. E... Tem aquela música toda dramática. É um plano super horizontal pra mostrar aquela imensidão de igrejas. Aquela galera que ela nunca viu na vida e nem tava afim. E ela também... Porque, né, casar é basicamente isso. Exato, exato. E, nitidamente, ela não tava afim. Não mesmo, assim. E... Ela fica muito inerte a toda a cerimônia, assim. Na hora que ela vai dizer sim, ela simplesmente não responde. A gente insista e até que o irmão dela empurra a cabeça dela contra o... O... A coisinha do... O irmão maravilhoso. Essa coisa que você... Então, eles têm um caso no filme. É, é. Pois é, assistam a Hayawa Verde. Acho que tem esses filmes de... Rainhas e tudo mais, não. Tem sempre um incestozinho, né? Tem sempre um incesto, assim, de fundo. De leve. De leve. Só pra chocar. É. Mas as minhas cenas favoritas são... É, assim, eu tenho duas, porque eu roubo. Uma é em meia-noite em Paris. Que é... É clássico. É aquela parte que ele se dá conta que... É... Tipo, ele tá lá com... Um pequeno spoiler. Não tem como fazer essa tag sem dar spoiler. Ele tá lá com... Com a menina que já é do século que ele acha maravilhoso. E eles vão pra outro século. E ela quer ficar lá porque ali a vida é maravilhosa. Então... Ele se dá conta que o passado sempre vai parecer melhor. Porque você não pode viver no passado. E... Essa é a nossa vida. Muito foda. E essa é a nossa vida. Quando eu cito aquela cena do cara com o som na porta da garota. Do cara comemorando o Clube do Cinco, sabe? Tipo, é muito perfeita. E aí ela fala que, infelizmente, a vida dela não foi dirigida pelo John Hodges. É... Acho que é isso. É. E eu fico pensando... A minha também não. Porque eu gosto dessa cena. Mas a gente pode forçar uma direção mesmo, né? Sim. Inclusive, ele morreu. Então, acho que não pode, não. Mas... Inspiração. Uma direção inspirada em... Deve contar algum ponto. Pra melhorar as coisas. Tá. Quais são os seus... Tá escrito qual são. Estou bem. Qual são? Quais são os seus três atores e atrizes favoritos? Eu acho que três é difícil. Sempre será. Mas a atriz é mais legal de dizer. Então, assim, eu tenho... Eu tenho uma... Eu tenho uma preferida, assim, que tipo... Ok. Tem várias atrizes incríveis no universo. Mas pra mim ela é uma entidade suprema mesmo. Que é a Penélope Cruz. É. Acho que o Motobos tinha toda razão de dizer que ela é a princesa do cinema. É. Eu não sei se ele disse isso. Isso é invenção de blogs. Mas eu diria. Inclusive, Penélope Cruz, você é a minha princesa do cinema. Você merece. Merece. Mereceu. Tirando dois panguês. Tadinha, né? Mas... Eu acho que ela trabalhou forçada. Aquele filme é muito ruim. É, fora. Além dela, meu Deus supremo, eu gosto muito da Sienna Miller por um filme específico, assim. Depois eu vi as outras coisas dela e achei ok, bacana. Acho que ela é versátil, assim. Mas tem um filme, que eu acho que é Factory Girl, o nome. Que ela... Vive a Ed Sedgwick, que foi a musa do Andy Warhol por muito tempo. E, assim, é um papel super dramático. Eu gosto de um drama mesmo. E... Ela encarnou super bem, assim, a Ed. Pra quem viu algum vídeo dela na época, pra quem leu alguma coisa sobre... E eu gosto muito do Andy, né? Então... É realmente uma constituição incrível o que ela fez, assim. Ela incorporou bem. Então, eu gosto muito dela. E a terceira... É... Falando de uma rainha Margot, eu acho que a Isabela de Janie é incrível, assim. De verdade. Nino cult! Cisnino cult que a gente chama pra gravar. Cisnino. Então... É... As minhas... É... Só colocar duas. As minhas são a Mary Streep, porque ela é diva, rainha e... E quando eu crescer, eu quero ser igual a ela, entendeu? Merecia mesmo. Foda-se. Quem fala mal dela? Quem fala mal dela? Acho que ninguém fala mal dela. Não pode. Tem uma lei. E a Amy Stone, como eu falei, que ela é diva, linda, maravilhosa. É ruva. E... Ela fica bonita de qualquer jeito. E ela atua muito bem também. Então... Amy Stone, coração. E... A terceira... E a terceira... Vamos pular para os meninos? Não sei, gente. Quando você vê um filme e você gosta, você não para e fala... Nossa, que minha atriz maravilhosa. Eu a vejo mais pelo diretor. Coerente. Coerente, coerente. É. Ah, e de... Meus três atores favoritos eu coloquei o Matthew Broderick. Que é... Ele só tem um filme bom. Mas... O filme, entendeu? É o filme que marcou a minha vida para todos sempre. Que é... Curtindo a vida doidada. Ah... E... Ele é o Farid Biller, então... Ele merece ser um... Merece. O ator mais forte de todos. Merece. Eu acho que merece. O Jack Nixon, que a gente empatou. A gente empatou. Porque, gente, o Jack Nixon... Gente... Como ser o cientista de clique... E o... O... O iluminado, ao mesmo tempo. E ser bom. Ele atua com a do Sandler e ele é bom com a do Sandler. Tipo... Ele merece um prêmio por isso. Entendeu? Para o nosso prêmio. Para o nosso prêmio. Para a fala. Para a fala. E... O Edward Norton. Porque... Quem já viu a outra história americana... Sabe que... Ele é muito foda. Aquela cena que ele pisa na cabeça do cara... Nunca saiu da minha cabeça. Eu vi aquele filme duas vezes. E... Sinceramente, eu olho para a cara dele e eu lembro disso. Bom... É... Para mim, assim... O primeiro nome que eu pensei foi o Jack Nixon mesmo. Eu não sei. Eu tenho uma dificuldade. Eu acho que eu percebo menos homens do que mulheres no cinema, assim. E eu acho que o terceiro... Então... Aí parece idiota, né? Mas eu acho o Marlombrando bom, assim. Acho que o mundo acha ele bom. Então eu não tenho muito o que contestar mesmo. Sim. Né? Depois o último também, Paris. Sim. E... Eu vou roubar. Colocar mais um que a gente estava conversando antes. Que é o John Travolta. Porque... John Travolta. Vamos combinar. Ele... Ele faz a mãe do Harry Spray. Entendeu? Eu conheci dessa. Ele é bom... Como mãe do Harry Spray. Que tem... Ele é bom no filme que tem Zac Efron. Rapaz... É tipo... Uma nova categoria. Todo mundo que a gente pensa que o Zac Efron tem o toque e a Ashley Disdale, assim, né? Nossa. E... Não. Não funcionou de outra volta. Parabéns. Obrigada, assim, por existir, por ter... Você não salvou o filme que ele... É meio ruim ainda, mas... Você tentou muito. A gente te agradece. O sábado à noite... Vale por tudo. Tocou meu coração. O fiction. O fiction. É... Qual o seu diretor favorito? Então... É o Almodovar. Que idiota falar isso também, né? Mas eu tenho uma ligação forte, assim... Todos os filmes dele dizem sobre algo da minha vida. O que me denota uma pessoa meio perturbada mesmo. E as cores dele são maravilhosas. As cores são incríveis. A direção de arte é... É tudo muito bom. Ele é muito impecável. E o meu é Woody Allen. Que eu sou clichê. Beijos. E... Sei lá. Também... Ele tem uma linguagem muito bonita, assim. É... Como pessoa, ele vai contra tudo que eu acredito. Ele é uma péssima pessoa. Eu acho que é isso. Mas ele é um ótimo profissional, então... Eu acho que ele tem duas identidades. E eu gosto da identidade de diretor. Mas não, se essas pessoas... Poderia morrer. Essas pessoas são assim mesmo. Polanski, né? Sim. Aquela pessoa Polanski, né? Enfim. Qual o seu filme vergonhoso favorito? Fácil. Sex and the City. Um. O dois é chatinho mesmo, sim. Eu acho que eu só vi o dois. Ah, o dois é chatinho porque ela termina super mulherzinha. Tipo, ai, me vesti de gala pra ficar com você no sopa. Ah, eu fiquei triste que... Meninas, não façam isso em casa. Por favor. Eu fiquei triste que a série dela não minha acabou. Eu não cheguei a ver. Porque... Todo mundo falava. Aquela Sophie, sei lá o quê, que fez ela. Era muito boa. Eu gostei. É, eu vou ver. Netflix, cadê? Tem? Não, mas tem na internet. Megafilmes HD. Tipo esse. Bom, bom. Fazendo propaganda de filme. Mas segue sendo a série. Até choro. Quando ele fosse mesmo. O meu... O meu... Eu não acho vergonhoso, mas... O diabo acho prado, entendeu? Porque... Valeu o Oscar. Eu queria muito ser a Indy. E é isso. Essa é a vida. Eu queria ter aquela franjinha e ficar bonita daquele jeito. Usar bota até o joelho. E, inclusive, tem Meryl Streep, então... Ele tem uma menção honrosa. É assim, eu gosto... E o Zelle Bindy também. Tá. Não. O Zelle Bindy faz táxi, que é tipo o pior filme. E as propagandas da Sky, assim. Dá vontade de você quebrar o seu... Com a Cláudia Leite também. Tá ok. Gente, vamos assinar a NET todo mundo, tá? Por favor. É. Mas é que... É... Eu gosto muito de... Filmes ruins. Entendeu? Tenho orgulho de falar isso. Não, não tenho. Mas... Eu gosto... Sei lá, quando eu tô de TPM, filmes adolescentes... Eu curto. Daqueles bem americanos. Que não tem roteiro. Você só assiste, entendeu? Que você pode assistir até dublado. Que não faz diferença. Né? Não, eu gosto. Eu gosto. Você tava falando desse negócio desses filmes anos 80 também. Mas eu não acho vergonhoso. Eu acho um rol bonito. Eu acho bonito. Eu já. Inclusive, Garota Rosa Schalk moldou minha personalidade na vida. Ah, é tão lindo. Assim, gente, eu gosto de um príncipe de Nova York. Julgado. Muito. Que sou da tarde. Que sou da tarde. É um cara de boca. Sabe por quê? Olha só. Tem aquela propaganda que eles fazem do Soul Glow. Quando a cabeça é pra sair pelo negócio que faz castigo. Não. Não. Não gostam disso, gente. Qual é o filme que te faz chorar preferido? Cara, porque tudo me faz chorar, né? Isso acontece. Posso falar uma coisa assim? Eu saio com propaganda. Eu também. Eu também. Mas então. É porque é o mais... Tem coisas óbvias que me fazem chorar, né? Tipo, mesmo. E coisas óbvias que não fazem. Mas Monstros Aciar me faz chorar. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei por quê, assim. Eu não sei nem se é o preferido disso. Mas... Ah, tem Camille Claudel, gente. Pra aliviar minha barca. Camille Claudel foi o bom que me faz chorar. Mas... A pessoa joga um desenho e joga um cult pra dar uma... Exato, exato. Mas... E porque a Camille Claudel tem Isabella Gianni e o Gerard Depardieu. Não tem como não amar. Ah, ele é muito perfeito. É. Esquecemos de mencionar ele. Porra. Gerard Depardieu. Eu acho que o Gael não tá pra baixo. Estava... Você só bonita. Você só bonita. Quarto lugar. Mas... Monstros Aciar. Tá. Como não ficar tocado com a bule e ir embora? É... Não é isso, não. É... O meu é um menino de pijama distrado. Sou criativa, não. Mas... Esse filme, ele me toca muito porque a minha avó é alemã e... Ela sempre me contou muitas histórias de guerra e coisas... Então... Coerente. É uma coisa muito... Coerente. Me toca bastante porque me lembra as histórias dela. Ah, essa foi a pergunta que a gente tem mais dificuldade, inclusive. Qual é o filme que todo mundo odeia, mas você ama? Então... É porque assim... Não que a gente seja sens comum, exatamente. Mas é que é mais fácil a gente gost... A gente odiar o que todo mundo ama porque a gente é assim. A gente é crítico. Do que amar... São as pessoas amadas. Porque a gente ama muita coisa, sabe? Sim. Porque tem que ser muito bom pra gente amar. Sim. Né? É... Podia ser gostar um pouquinho. Mas... Gostinho assim, né? Tipo isso. Talvez... Tô apelando. Mesmo porque eu não sei o que responder. Porque eu amo e eu acho que muita gente não gosta. Mas eu acho que tipo assim, é porque os nossos amigos eles gostam bastante dos mesmos filmes que a gente. Eu acho que sim. Inclusive... Eu acho que sim. Isso é uma coisa, um filtro para amigos. Até no Facebook, gente. Por favor, essas pessoas ficarem falando... Quando você compartilha um filme ruim como muito bom, eu paro de te seguir. Na vida. Uhum. Não sento na sua mesa, mas... Não. Enfim. Mas... É... Na verdade eu tô falando muito isso porque foi um filme que tinha uma promessa para ser super cool. Eu amo filme dos anos 80 também. É... Mas ele foi um fracasso na época de bilheteria. Ninguém curtiu a crítica, não curtiu ninguém. Nada. Que é o Brasil filme do Terry Gilliam. O Terry Gilliam era da trupe do Monty Python e resolveu fazer esse filme futurista maluco. Com a Aquarela do Brasil de fundo o tempo todo. E... É bom. É bom, gente. Parece ótimo. É bom. Não parece ótimo. É bom. É bom. Mas o mundo não gostou. E eu gostei. Enfim. Então... O mundo... Diego gostou. Mas... É... Eu tinha falado daquele liberal arts. Que é com a mais nova das Olsen e tal. E o filme é bom. Eu assisti com as minhas amigas e elas odiaram. Eu gostei porque... Ele fala muito de literatura. E eu gosto de literatura. Então eu gostei do filme. Mas... Também não é amor. É só... Gosto. Gosto. E... Qual o filme que todo mundo ama, mas você odeia e podia fazer uma lista. E a gente empatou em todos. Assim, em primeiro lugar, todos os Senhores dos Anéis. Assim, pode jogar todos fora. São horríveis. Por que vocês gostam disso? Tem Harry Potter. É muito melhor. De verdade. Nem aquela corzinha dourada do Senhor dos Anéis salva. Não. E o Hobbit... Eu dormi no cinema. Gente... Eu não vi. Eu não vi. Eu vi o trailer e falei... Já vi Senhor dos Anéis. Obrigado. Obrigado. E... A gente empatou em Avatar também. Por que vocês gostam de Avatar? Cara, Avatar era legal quando... No 3D, porque não tinha filme 3D ainda. Então... Era tipo... Vamos lá ver um efeito legal. Mas o filme é uma bosta. Não... Não é bom. E é muito caro o orçamento pra fazer aquela bosta. Eu acho. Acho que poderia doar e a gente fazia... Nossa, me doa 10% daquilo que a gente faz no filme. Irado nesse apartamento. Igual... Gente do Espírito Santo gosta. Enfim. Qual a sua animação favorita? Nossa... Não vai repetir o Monstros Oceano. Não, não vou. Não é a preferida não. Só chove. Só pra chorar a vida. Só um camacatar de minha vida. A minha... Assim... Eu peguei do fundo da minha alma. Entendeu? Que é a Pequena Sereia. Sempre quis ser a Ariel. Ariel fez parte da minha infância. Ariel moldou o meu caráter. Inclusive, eu fui ruiva 2 anos por causa da Ariel. Entendeu? Merece a nossa vida. Queria ser a Ariel. Eu não lembro direito da Pequena Sereia. Mas eu acho que... Eu gosto das princesas. Eu... 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 Eu vejo... Gosto da Disney, de verdade. Assim... Eu tô até não lembrar qual... Sei lá... Sei lá... Eu não lembro que foi importante da minha vida. Mas eu não gosto tanto mais, assim. Tal história... Tal história é muito bom. Tal história é importante. Tal história é... Não... Não... Ele é muito bom. Tipo... Ele é uma categoria que... Ele... Ele foi o início do... Da animação mais foda, sabe? Por favor, não abandonem o 2D. É tão lindo. Não... E... Não abandonem as histórias, né? Porra... Ficar só 3D por 3D... Não dá. É... É... Se você pudesse ver um filme para sempre, qual filme seria? Gente... Porque é um filme da minha vida. Tudo sobre minha mãe, do Almodó. Oi? Sério? É... Não... Porque meu pai é um travesti e eu morri num acidente de carro com 17 anos. É... Então... É isso. Isso que tá sendo psicografado, na verdade. Eu sou um holograma. É... Não... Mas enfim... Eu gosto muito de tudo sobre minha mãe. Eu veria pra sempre. De verdade, assim. O meu não é tão coisa... O meu é curtindo a vida da idade mesmo. Porque assim... Dá pra ver pra sempre. Dá pra ver pra sempre. E tipo... Moldou todo o meu comportamento como aluna. Assim... Reflitam. E eu queria muito... A gente estudou junto. É verdade. A gente estudou junto. E a gente matava aula junto também. Então... A gente fazia coisas legais. A gente não ficava usando drogas. É... A gente andava no parque... É... A gente comia coisas também. Sim. Gordo. Eu gosto de comer. Também. Senão... Podia ser um filme de comida? Não é? É... Não. É melhor comer enquanto você tá vendo filme do que um filme de comida. Mas... Esse filme que eu venho atrás da minha vida porque tem uma cena que eu tenho muito recalque. Que é quando ele tem praticamente uma parada só pra ele. E ele canta. E é tipo... Recalque. Recalque. Eu também não queria. Eu também mesmo não sei cantar. Eu também não, mas eu queria. Podia ser dublada. Mas... Tá. É... Qual o primeiro filme que você viu no cinema? Vocês vão rir muito disso. Vocês vão achar que é mentira. Mas eu juro que não é. Assim, tipo... Quase que é o mesmo... Quase que é o mesmo que... A Luiza vai responder porque eu adivinhei na conta dela. Mas, por dois meses, o primeiro filme que eu vi no cinema foi Os Pássaros do Hitchcock. É porque eu nasci nos anos 40. Não. É... Tava tendo uma... Um festival de cinema. Minha mãe sempre foi muito fã de cinema e de Hitchcock. Então eu tinha quatro anos e ela me levou pra ver Os Pássaros. É... O meu é... Foi meio traumático. Imagina. Vou normalmente... É... Seria um desenho, mas não. Hitchcock. Mas... Então... O meu... É quase isso, entendeu? É muito por essa linha. É o Menino Maluquinho. Que, inclusive, acho que foi um dos primeiros amores da minha vida. Ah... Era apaixonado por ele. Ele é muito sensual mesmo. Não. Mas... Mas... Inclusive, quando a gente fez um curso de cinema em São Paulo. No mesmo lugar, só que em datas diferentes. Sim. E quando eu fui, esse cara... É... Apareceu lá e blá blá e... Tipo, eu fui num... Eu fui numa parada que ele estava. E você chorou. Não, eu não consigo falar com ele. Porque, assim... Cara, ele foi o primeiro amor da minha vida. Mentira. Foi o primeiro paixãozinho. Mas... Eu não queria falar com ele porque... Fiquei com medo dele ser, sei lá, chato. Entendeu? Melhor não estragar o brilho, né? Da paixão. Eu prefiro ele com a panela na cabeça. Acho mais legal. Sim. É um charme à parte. Mas, por dois meses, eu não fui numa parada que ele também, como primeiro. Então, é quase o meu primeiro filme. Cara, mas você é uma criança muito cult, assim. Você é uma criança... Cultura mental. Diferenciada. Foda. E a última pergunta... Uh! Que filme você veria antes de morrer? Nossa, gente! De leve. Talvez. O mundo vai acabar amanhã. Qual filme você quer ver à meia-noite? Depende. Depende do meu astral nesse dia. Eu acho que eu veria o Diabo Veste Prada, sabia? Eu vou morrer com glamour. Entendeu? Eu acho que é isso. 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 Eu acho que tem muito a ver. Eu esqueci o nome dela, a Ruiva, e ela é tão diva. Sério. Eu acho que... Eu acho que assim... Depende de como vai ser esse fim do mundo, sabe? Eu faria questão de ver melancolia se fosse por mim. Ai, não! 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 Imagina, você já vai sofrendo. Isso, não acho que é forte. Eu quero morrer feliz, não quero morrer sofrendo. Ou então a gente podia fazer, montar um cine-clube e fazer uma maratona de filme de catástrofe, 24 horas antes. Tipo, que pessoas ótimas! É, a gente termina com o Diabo Veste Prada. Que é um filme de catástrofe. Logo depois de impacto profundo. Pô, foi... Não, e Harry Potter também. Harry Potter porque é um filme que marcou a minha vida, que é um livro que marcou a minha vida. Como não marcar, né? E que eu tenho uma tatuagem de Harry Potter. Então, realmente marcou a minha vida. Sou marcada com o meu pai. Olha, gente! Que gracinha o Harry Potter aí. Quero fazer mais tatuagens de Harry Potter. Mas, meu pai falou que tá bom fazer as relíquias da morte na testa. Pra ficar charmoso. Então, eu queria agradecer a Diego por ter vindo e ser lindo e responder a tag comigo. Ah, foi muito divertido, galera. De verdade. É isso. Tchauzinho. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.